2% 20% Vamos Oh Vai comigo Para onde gastou? Mano é um buraco 1% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% Ok, mas eu vou dar um pouco mais do que eu vou dar. Vamos ver como ele está. Não é? Não se despeguei assim por diagonal. Vamos lá. Meu amor. Não se despeguei, brad. É uma palavra. Isso é um monte de gás? Não É toda a força É todo o Power, eu vou ver Eu vou dar Mas como é que é o que eu estou fazendo? Para não ficar para o que eu estou fazendo Para não ficar para o que eu estou fazendo Sim, sim, eu estou fazendo E... Eba smelhante Tava como pôd no céu E, pôd no grão